Olá meus amigos, estamos de volta aqui, né? De volta no Exu, com essa maravilha aqui disponível, né? A venda, um sitiozinho aqui com quase uma hectare, né? São três tarefas, nove mil metros, as margens da principal aqui, onde você vai rodar nesse sentido aqui, ó, a principal pega ali, voltando pra cá, ó, 9km, você pega a PS585, né? Quando você pega a Cessararipina, que é Pernambuco, e voltando ao Ceará, né? Aí você pegando nesse sentido aqui, ó, como eu falei pra vocês, que é a principal, eu vou deixar o primeiro vídeo aí que eu fiz, certo? Na descrição, vocês vão clicar, esse aqui é só um complemento, falar pra vocês que tá disponível, né? 34km pra cá, ó, certo? Você chega no estado do Ceará, na cidade, o estado do Ceará já tá pertinho, né? Então, na divisa aqui, você chega na cidade do Araripe, né? Bem localizado, eu vou mostrar a casa aqui, como eu, conforme o prometido, eu falei pra vocês que ia mostrar o acesso, né? Quando a gente sair daqui, a gente vai filmar um pouco do trajeto, né? Pra chegar lá na PS585. Mostrar a casa aqui, o terreno, vocês vão clicar no link, eu já filmei, vocês vão ver o vídeo completo, né? Vamos entrando aqui na casa, ó Você pode ver, ó, uma casa bem boa Bem espaçosa, né? Uma casa nova, né? Casa nova Vocês aí que tão chegando aí, novato no canal, a gente criou outro trabalho aí, onde a gente... O nome do trabalho do canal é Sítios Barato, né? Se você tem vontade de adquirir sítio barato, esse é o novo trabalho de agente Onde a gente vai colocar só sítio nele, né? Começar aqui e outros, né? Você pode ver a madeira toda nova, toda bem cobertazinha, altura boa, ponto de forro Caso você queira forrar bem arejado, ó Porta tudo boa, janela Bacana Eu mostrei pra vocês, ó Mostrei o terreno em si Arrudei todinho, fui até a estrada E esse vídeo aqui a gente vai deixar o acesso, certo? O acesso E o que tá faltando aqui, meus amigos? Aí você colocar uma caixa pra encanar água É como eu falei pra vocês, aqui tem poço, né? Vizinho aqui Água totalmente grátis Onde... Logo, logo aqui, se Deus quiser, vai ter água encanada, né? Não paga água pra pegar lá, mas por enquanto não tá encanada Vai encanar Já tem bastante água Água boa, né? Ó, aqui é o quarto, ó Certo? Outro quarto Com janela, né? Visão boa Tem bastante vizinho Vocês vão ver aí, né? Colégio, supermercado Se você quer estudar É... Tem como você estudar Tem ônibus, né? Os horários certinhos Pra cidade aqui vai dar 36km Pra cidade de AXU Né? Aqui o banheiro, ó Certo? O banheiro Aqui tem o quarto, ó Tudo bem arejado, né, meus amigos? Bem bacana, ó Com janela Certo? Ó, forradozinho, ó Ok? E a estrutura boa Você pode ver que a estrutura da casa é É boa, né? Estrutura bem Aconchegante O tamanho Bacana A divisãozinha da madeira Boa também, ó Não corre risco de empenar Você pode É... Tá forrando, né? Ó, a fiação toda boa Certo? A fiação toda boa Ok? E a estrada principal Passa lá Se você tiver interesse Nessa maravilha É... Como eu falei pra vocês Eu vou seguir aqui A gente vai sair daqui Seguir E... Mostrar o trajeto O trajeto Pra você ver A localidade A estrada O acesso Bem bacana Certo? Fique aí com Com o trajeto do vídeo Se você tiver É... Trajeto da estrada Perdão Do... Do percurso, né? Se você tiver interesse É só entrar em contato conosco Beleza? Olha aí, meus amigos Conforme o prometido, né? É... Eu falei de... De tá trazendo pra vocês O trajeto, né? Mostrar aqui o trajeto A gente já tá aqui na estrada, né? A gente já tá aqui na estrada Vou mostrar aqui na frente O posto O trajeto Você vê como é É... Fácil de acesso, né? Estrada boa É... Bem localizada No futuro aqui vai ser uma BR, certo? Ó, vai ser uma PE no futuro Você pode ver que a estrada é bem larga Aqui já faz parte da fazenda Da qual eu falei pra vocês, ó Certo? Aqui eu já tô vendo o posto Pra você ver como é pertinho, ó Onde... Aqui, né? Vai ser enrigada, né? No futuro aqui vai ter água enrigada, ó Certo? Água boa, né? A vazão boa Onde pode pegar totalmente grátis, ó Aqui a água você não paga, né? Ó Certo? Pertinho, pertinho, né? Aí aqui reto Eu falei pra vocês Da... É... Sentido lá A PS585, né? Você pode ver que é uma estrada boa Você pode rodar todo o tempo Não atola, né? Não tem perigo de atolar Certo? É um sonho, né? Meus amigos Vamos dizer assim Um sonho De muitos, né? Um sonho de muitos Nunca... Como sempre falo pra vocês O pessoal gosta de viver Em meio natureza Mesmo que planta e crie O pessoal Preserva muito, né? Internet acaba, ó Rapaz aí Mexendo na internet, né? Na empresa Internet acaba Energia e água E transporte, né? Transporte pra estudar Na cidade Se você tem Criança pequena Mesmo adulto Querer estudar Tem transporte Os horários certinho E pertinho de tudo, né? Eu sempre falo pra vocês O... O... O sítio Hoje em dia A cidade tá no sítio Porque tem energia Internet Água, né? E tá além de mais O... O clima Muito bom De se morar e se viver Eles estão colocando internet Por todo canto, né? Internet a cabo Aqui o rapaz e o pessoal Aqui tem Farma galenzinha Calipira Meus amigos Vou te dizer, hein? Uma delícia Uma puxadinha de bode Pra quem gosta, né? Eu falei pra vocês Meus amigos É uma estrada boa, né? Uma estrada Tem aquela costelinha de vaca Mas uma estrada É... De barro Você dá 100km 100km, ó É... É de boa, né? É uma igrejinha, né? Aqui tem vários supermercados Tem um lugar... Bacana, meuzinho Tem um lugar bom De se viver, né? Bem bacana mesmo Aqui tem vários supermercados, ó Certo? Um campozinho de bola aqui Pra quem gosta de uma bolinha Vamos